Em volta ao palco agora é o finalista de Tucunduva, Rio Grande do Sul, Henrique Lemes. Desde pequeno eu e meu pai eram muito apegados, sabe, amor de pai e filho. Queria que eu fosse cantor, que eu cantasse. Graças a minha mãe também, que me dá muita força também. Tenho um irmãozinho, o Renazinho, parte de mãe. E eu sinto muita saudade dele. Quando ele surgiu eu fiquei muito feliz, porque eu sempre queria ter um irmão, sabe. As minhas melhores lembranças eram quando meus pais estavam junto ainda comigo. Eu fiquei muito triste com a separação deles, porque a gente era uma família muito unida. Todos os momentos da gente foram felizes e eu sinto falta disso na minha família. A gente vê e fica muito emocionado de ver a minha família unida de novo, meu pai, minha mãe. E eu acho que eles estão muito orgulhosos de mim. E eu quero fazer de tudo, de tudo mesmo, para que um dia isso se torne realidade, que eu chego mais à frente do que eu cheguei até agora. E graças a eles que eu estou aqui hoje. Henrique canta, Madrid. Que saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais subir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid No puedo mais No puedo mais Mi coração Tá doendo aqui na solidão No puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid No puedo mais Me sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Ei, sei, sou senhora E aí, sei, sei Pode chorar, Henrique A música já acabou Você cantou muito bem Vamos pra Madrid Eu vou junto Vamos embora Oi, Henrique, vontade de te dar um abraço, viu, meu amigo? Eu gosto muito de você. Obrigado, Henrique. Você já é muito grande, cara, olha tudo que você já tá conquistando, olha esse Brasil todo torcendo pra você, cara. Parabéns, você pode ir muito mais, você pode ir muito além. Foi muito bem hoje, nas três músicas que você cantou. Obrigado. Boa sorte. Obrigado.